O Solid foi criado por Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob. E ele criou esses princípios para ajudar desenvolvedores a criarem códigos mais eficientes e mais sustentáveis. Mas, Pisani, o que você está querendo dizer com sustentáveis? São códigos mais fáceis de serem mantidos, evoluídos e, neste contexto, durarem mais tempo. Códigos mais duráveis, aplicações mais duráveis. Tá bom? Que, com o passar do tempo, toda aplicação começa a ter um custo mais elevado com o passar do tempo. Afinal de contas, eu tenho variáveis do tipo dados que são registrados com o passar do tempo do sistema. E, neste contexto, sempre vai ficando mais complicado, não é? E o sistema vai crescendo. Dessa forma, você vai tendo mais pontos para alterar, para evoluir. Um tempo maior para um desenvolvedor novo entender o código. E, com o Solid, tudo isso fica mais fácil. E, com o Solid 모두 de centro. Do completed! Um tempo maior para um dos, principalmente, Android,פר... E, com o Solid, tudo isso fica mais maior para tomar noção do time. Obrigado.